Olá, como vai? Tudo bom? Então, eu vi essa plaquinha ali na frente. Sim. Demora muito? Nada, nada. Tudo bem rápido, bem rápido. Eu já te levo lá que agora já tô no horário bom. Tá bom, tudo bem. Não precisa ficar preocupado. É rapidinho, né? É rápido, você vai ficar maravilhosa. Vamos então, primeiro os glúteos, né? Isso. Pode tirar a toalhinha? Pode dar cheio pra mim, tá bom? Vamos lá, então. Pega a tia, né? De dar no jogo pra beijar. Assim, assim. Encolhe aqui. Isso, agora deixa a mãozinha aqui. Pega um pouquinho. Isso, agora. Leva essa mão lá e olha lá. Olha lá no bumbum. Tá vendo? Olha o tamanho. Como assim? Que isso? Pra você aumentar. Não é palhaçada, é meu médico. Se você aumentar, ó. Que médico? Aumenta a perna. Não, eu quero meu dinheiro de volta. Não, não. Não, eu tô. Não tô de palhaçada, não. A gente vai estar até amanhã aqui. Não é palhaçada. Vai ser umas crateras aí na bunda, sabe? Cheio de celulite. Você me enviou a minha? Você me enviou a minha? Volta aqui. Obrigada a você. Tchau. Ai, vou morrer. Às três horas, tá? Oi, lá. Tudo bem? Boa tarde, querido. É que eu vejo essa plaquinha ali fora. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Isso daí, na verdade, é cem reais mesmo. Aumentar o glúten, vocês? Se você quiser fazer, a gente faz agora. Porque eu não tô sem cliente agora. Eu faço você. É rapidinho. É indolor. Hoje mesmo a gente já faz o cadastro, tá? Você não vai se arrepender, não. Você vai ficar... Ó, vai aumentar tudo que você quer. Tudo que você quiser, a gente aumenta. Ó, você já falou que vai fazer a drenagem pra ficar legal, né? Sim. E sempre dá uma caidinha, né? Sim. Então, vamos fazer o procedimento de aumentar tudo que tem que aumentar. Você dá essa mãozinha aqui. Essa, segura, né? Que isso? Você vai procurar a posição que aumenta bem. Porque aqui já tá enorme, né, Bé? Eu olhando daqui. Eu vou abrir vocês, tá? Mas, o que é isso? Fomentar. Eu não preciso de deitar, nem nada? É, bolo. Você vai aumentar pra você vir daqui, né? Não, mas... Assim, ó. Tá vendo a lupa? Não, é uma pouca vergonha isso aqui. Você vem me dar isso daqui? Minha roupa linda no peito? É, porque eu já te vendi, certo? O dinheiro não tá aqui, filha. O dinheiro não tá aqui, não. Não, pera. Não tá, filha. Eu falei o meu dinheiro. Não, não. Tá meu dinheiro agora. Não, não. Não, solta. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.